Olá, minhas amigas do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Minhas amigas, hoje eu irei mostrar para vocês como cuidar da flor de maio com as folhas melando, na prática. Veja só o que aconteceu aqui com a minha planta. Isso acontece mesmo para quem tem experiência como eu, de mais de 15 anos no cultivo da flor de maio. Então, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês hoje é como eu vou recuperar aqui a minha plantinha. E eu quero mostrar para vocês, tá? Então, minhas amigas, vocês acompanham aí todo o passo a passo de como eu vou fazer aqui esse trabalho para recuperar a minha plantinha, tá? Que está muito feinha, está morrendo e só ficou algumas folhinhas aqui para recuperar. Então, eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer aqui a recuperação aqui dessa planta. Mas antes de ir para o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no canal. Vocês que não são inscritos, compartilhem esses vídeos aí com seus amigos, nas suas redes sociais. E se você tiver alguma dúvida, pessoal, deixa aí no comentário que eu estarei respondendo assim que possível. Para fazer o plantio da flor de maio, eu vou estar usando uma terra já preparada, tá? Que a gente compra na loja de jardinagem. Mas se vocês não tiver, vocês podem preparar a sua própria terra, misturando terra, um pouco de areia e humus de minhoca. Ok, pessoal? Então, pessoal, também eu vou estar usando aqui na recuperação da flor de maio, um pouco de canela. A canela serve como cicatrizante e antifungo. Então, é muito bom a gente estar usando nas plantas. Eu gosto muito de usar aqui nas minhas plantas. Então, minhas amigas, eu vou começar retirando aqui as folhinhas que estão mortas do vaso, tá? Para liberar aqui o espaço. Em seguida, eu vou retirar a folha que está sadia, tá? Com muito cuidado para não quebrar. Vou retirar do vaso. Tirar toda a terra que está aqui grudada na raiz. E vou reservar no canto. Então, essa terra que está no vaso, eu vou descartar e usar uma terra nova para o plantio. Então, você segue aí todo o passo a passo. Vamos lá? 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.